Abertura 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 Na beleza desse céu Onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil Eu pentei de norte a sul Mas agora sem tentar Nem o Brasil quer escutar Mas pra se bater camisa Nas ondas do rio e o mar Oh, esse rio com ganhão E nas selvas de Rojão Vamos ver o Flamengo O Flamengo O show Me dá o microfone Pera aí, me dá o microfone Não é possível Não é possível Mas é Márcio 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 Do céu Não é possível Calma, cocada Que coisa bonita Que coisa bonita Não dá a voltinha Devagar, calma Devagar Do sexo Não se entusiasma Calma Que corpo bonito Meu Deus do céu É homem mesmo? É do sexo masculino? Só no RG Só no RG Mas é do sexo masculino? Nasceu do sexo masculino? Eu nasci com problemas, né? Um corpo de homem e uma cabeça de mulher Sim, eu sei Mas como é que conseguiu? A cabeça continua sendo de mulher Agora o corpo de homem Ficou um corpo feminino Um corpo cheio de curvas Um corpo bonito Mas o que você faz para você Você faz aeróbica? Eu pratico aeróbica Jazz, né? E hormônios também Você atribui a modificação Desse seu corpo De um corpo masculino Para um corpo feminino Aos hormônios? A aeróbica? Ou a isso tudo junto? Não, primeiro já veio a formação, né? Você já tinha uma formação? Exatamente, não tão Não tão bonita Evoluída Não tão bonita como está hoje Como está agora Então eu atribuo mais É, tudo junto A hormônios, ginásticas Mas você hoje tem quantos anos? Mais de 20 anos? Eu estou com 21 anos 21 anos E o seu nome é Márcio Agora você trabalha artisticamente Com o nome de Marcela Marcela Newman E o que é Grupo Revolução? Grupo Revolução É um grupo coreografado Pelo bailarino Johnny Alcântara E se apresenta em todas as boates Da noite paulista E é Revolução porque Nunca trabalhou um travesti antes, né? E ele me convidou para trabalhar no show Foi, inclusive, foi um choque, né? Porque as pessoas têm um certo preconceito Com o travesti Mas o travesti só tem coisas boas Para mostrar para o público Tem muitas, tem muitas Mas você só se apresentou no Brasil Ou já esteve? Não, eu já viajei para a Europa também Se vi Milão na Itália Em Barcelona E como é que os italianos E como é que os espanhóis de Barcelona Os italianos de Milão Quando encontram Porque você viu que quando eu encontrei você Lá no camarim Eu disse É espetacular Falei? Pensei até que fosse mulher, né? É, pensei Porque realmente Quer dizer, então E eu estou acostumado a ver Os seus colegas aqui no local Eu estranhei Porque a beleza do seu corpo Realmente é alguma coisa fora do comum Agora, o que que dizem O que disseram os espanhóis e os italianos Quando viram Um corpo tão lindo Masculino Olha, o que acontece É quando eu estou vestida, né? Ninguém dá nada por mim Ninguém diz que eu tenho corpo Por quê? Porque eu ando de uma maneira mais decente Né? E quando eu fui me apresentar No espetáculo Para a primeira vez Na Boa de Taros Quando eu tirei a roupa Foi assim um sucesso, né? Graças a Deus Ainda bem alguma coisa de boa Na Boa de Taros aonde é? Em Milão Em Milão Então os italianos Levantaram da cadeira É, porque quando falaram Travesti todo mundo Ah, né? Vem uma bicha cheia de silicone Eles imaginam cada coisa Horrorosa A nossa receita E aí entrou eu, né? Eu entrei super assustada Fazendo show de samba também Quando eu tirei a roupa Nossa Não é possível Mas o que que é isso? É um homem E na Espanha também A reação Na Espanha também Ainda foi melhor Você acha que Quem aceita mais O imitador O travesti O espanhol Ou o italiano? A aceitação bem maior É do italiano O italiano Eles gostam mesmo É como o brasileiro, né? O italiano Eles gostam Bem, vamos ver Quanto vale o show Quanto vale o show Da Marcela Vamos lá É... Wagner Montes Ela é boa Ele é... O show que ela fez É bom, regular, ótimo É maravilhosa 50 50 cruzeiros Flor Quanto vale, Flor? Dança bem É super sensual 50 50 Desce o pequenino Ah, vou dar 50 50 Lombardi Sua vez, Lombardi Tênis Montreal Silvio Modelos incríveis E solados Exclusivos Tênis Montreal Porque você é jovem E sabe escolher Dona Lima Quanto vale o show Do Marcelo Da... 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 Da Marcela Ele fica pegado Coitado Eu achei o teu show Bom 20 Ah, despeitada Despeitada Luiz Ricardo Quanto vale, Luiz Ricardo Olha o umbiquinho Olha lá Como é que... Como é que prendeu Aqueles bagalhos Aqueles... Ali, ali Isso aí é... Isso aí é... É segredo profissional Segredo Cinquentinha 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 Lombardi Você de novo, Lombardi E se tratando de segurança Na hora da mudança Valorize seu dinheiro Mude com quem conhece Mude com a Graneiro Graneiro mudando com você É o que maravilha Quanto vale o show É bom, é... Bom, não Regular é 10 Bom, é 20 Ótimo, é 50 Olha, eu já vi Marcela Lá em São José do Rio Preto Fazendo show Extraordinária Lindíssima Escultural, meu amor E realmente Como a gente nasceu Não tem muita graça O que mais interessante É o que a gente fez da gente A obra de arte Que a gente criou Em cima da gente E você é extraordinária Cinquentíssima Para você Cinquenta Cruzado Cinquenta Cruzado O Lombardi Você de novo, Lombardi Chegou a lava-louça portátil Essa boara A nova esponja Da Betanin Mais fácil de segurar Mais fácil de limpar E lá vem Palhaçada Com o Sérgio Malandro Lá vem O pretão da TVS Está entrando no ar Chaca Bomba, bomba Wagner Fonte Deu entrada no hospital Com indigestão De tanto comer chuchu Comeu chuchu no almoço No jantar De tarde De noite Wagner Monte Passou mal Na ambulância Wagner Monte Olhou para o Luiz Ricardo E disse Tchau chuchu Bomba, bomba TVS Chaca Chaca Desce o pitinine O taradão da TVS Seguiu os passos De Roberta Cruz Foi para os Estados Unidos E fez uma operação Transexual Trocou sua minhoca caída Por uma ferereca Novinha TVS Chaca Quer fazer o amor De tudo molhar O pessoal atrás de você Silvio Santos Não quer mais molhar o biscoito Em entrevista exclusiva Para esse repórter Silvio disse Se eu molhar o meu biscoito Meu biscoito está tão mole Que vai derreter Se tiver que molhar o biscoito Eu prefiro molhar a rosquinha Bastante Passando bastante manteiga TVS Chaca Chaca Não molha o pessoal O seu plantão Voltará a qualquer momento Nesse mesmo horário Que a casa Deve ser O Lombardo Como é você Lombardo? Sou eu Silvio Se a receita leva coco Levo o melhor do coco Leve coco ralado Serigi 74 anos de qualidade Quanto vale o show da Marcela Milma Do Márcio 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 Quanto vale? Gostei desse rapagão Vai ganhar 50 cruzados Tem Márcio Márcio Só uma Só uma Despeitada E eu vou dizer uma coisa Ela hoje é uma senhora casada Quando ela veio aqui para São Paulo Ela era uma Miss Miss Osasco Que até se vangloria De ter ido ao Japão Que foi Miss Osasco Mas vou te dizer uma coisa Com toda sinceridade Claro Você é do sexo masculino Eu também sou do sexo masculino Mas se você fosse uma moça Moça mesmo Mulher do sexo feminino E estivesse junto com ela Aqui no palco Das duas Se eu tivesse que namorar Uma das duas Você era a minha preferida Conseguiu despertar O anão adormecido Mas vamos ver Eu fiquei tão empolgado Que eu nem sei quanto você ganhou 320 grudados 520 720 920 1120 1320 1520 1720 1920 2.120 2.120 2.120 Cruzeiro El seguidor 19 2.120 20 2.00 23 24 24 25 25 22 24